Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre uma resenha de alguns produtinhos que eu recebi da Natura Una. Postei lá no Instagram, que não me acompanha, vou deixar aqui para vocês verem e me seguirem lá para acompanhar as novidades e vambora que eu coloquei uma fotinho lá e vocês ficaram curiosos para ver as novidades. Bom, o kit veio nessa maletinha linda, 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 a Natura é muito caprichosa com as embalagens, além da qualidade dos produtos e os produtos vieram nessa maletinha linda, tá? Vou falar primeiro de maquiagem, depois eu falo de um tratamento intensivo para os cabelos, tá? O que eu recebi de novidade? Primeiro, é essa base em bastão, que é ótima, gente, já fiz um tutorial usando ela, quem não se inscreveu aqui no canal, só se inscrever, vocês conseguem ver os vídeos. E gente, a cobertura dela é excelente, eu usei durante o dia todo, não derreteu, não transferiu, transferir é quando passa, borrar assim, tipo, quando encosta a roupa ou o rosto de alguém passar para alguém e muito boa, cobertura excelente. Bastão, a cobertura é melhor do que base líquida, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês verem, ó, tá vendo? A cobertura é muito boa. A cor que eu recebi, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. É marrom claro, tá? Quando eu tô bronzeada, fica exatamente a cor da minha pele, só no inverno que eu acho que eu vou ter que misturar com alguma outra mais clara, fica bem branca, né? O segundo produto, também em bastão, que eu acho que é a maior inovação agora, que é o blush, tá? Deixa eu ver a cor dele aqui, a cor dele é coral. Gente, é uma cor linda, fixação ótima, vou passar aqui no cantinho, ó, esse aqui, tá? A fixação dele é muito, muito boa e ele cobre muito bem também, então tem que tomar cuidado para você não manchar a sua pele na hora de aplicar. Durabilidade ótima, ficou o dia inteiro na pele e não saiu, tá? Muito bom. Minha pele é super oleosa, eu não canso de falar isso para vocês e nenhum dos dois produtos me deu espinha, me deu brotueja, nada, nada, nada e não ficou oleosa, ficou exatamente como ficar com qualquer outra maquiagem para a pele oleosa, então para mim deu muito certo. A outra coisa que eu recebi foi essa sombra lápis, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se tem a cor dela aqui, não fala, nude, cor nude, vou aplicar nessa mão aqui para vocês verem, é bem bonita e ela é cintilante, essa eu ainda não usei para fazer tutorial, mas já testei e é muito boa fixação também, ela é bem macia de aplicar, então fica muito fácil para você aplicar assim num cantinho interno, rente aos cílios, bem bonita a cor, também gostei bastante, a durabilidade, ótima. Agora vamos para o kit de cabelo que eles enviaram, que eu achei o máximo, é uma regeneração completa dos fios, vem nessa embalagem aqui, ó, tá? E o que vem aqui dentro? Vou abrir para mostrar para vocês. Tem alguns vazios que eu já usei. Eles vêm, essa máscara intensiva e esse óleo, se eu conseguir falar o nome dessa planta, abcíce, abcínia, tá? Então, veio nessa embalagem, que são cinco aplicações para regeneração intensa e esse aqui é o olhinho que vem junto, ó, que você vai jogar esse olhinho dentro dessa cápsula da máscara hidratante, tá? Então eu jogo aqui dentro e misturo com a espátula que também vem no kit, tá? Antes da aplicação da máscara, tem o pré-shampoo, que é um shampoo que você vai aplicar antes da aplicação da máscara, porque ele já vai tratar o seu cabelo, tá? Então, o que é a principal informação que vocês precisam saber desse kit? Esse óleo de abcínia, ele é rico em complexo de ômega 6 e 9, ativo, possui potente ação reconstrutora, que permite penetrar na fibra capilar, revitalizando até a última camada, ou seja, ele revitaliza o fio por completo, tá? Então, como que eu usei? Primeiro o shampoo, depois joguei o olhinho aqui dentro da máscara e apliquei no cabelo, deixei agir como uma máscara normal, eu deixei 10 minutos, gente, o cabelo sai reconstruído, gente, é uma coisa de louco, fora o cheirinho das coisas da natura que eu adoro, tá? Vale muito a pena experimentar, o cabelo fica muito macio, muito brilhoso, achei que valeu muito a pena e super indico, tá? A outra coisa que eu recebi foi essa ampola capilar, que ela veio numa caixinha assim, ó, e é uma ampolinha, tá? E a aplicação dela é da seguinte forma, essa ampola, quando você acabar o tratamento de 5 aplicações, que pode ser feito até 2 vezes por semana, você vai usar essas ampolas para manter o efeito do tratamento, então eu fiz as 5 vezes, independente se eu fiz 2 vezes por semana, 1 vez por semana, acabou meu conteúdo aqui da máscara, aí eu começo a usar essa ampolinha, aí você passa, deixa agir no cabelo e depois enxágua, tá? É muito fácil, cheiro maravilhoso também, ó, muito gostoso, o kit inteiro tem o mesmo cheirinho muito, 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 muito bom, eu adoro esse cheirinho de planta e o cabelo realmente fica muito revitalizado, tá? Esse óleo de, que eu não consigo falar de jeito nenhum, a Bicinia é muito, é, diferente assim pro cabelo, o cabelo reage de uma forma muito natural, mas ao mesmo tempo super reconstituindo, tá? Por último que veio no kit foi o Natura Cronos, 30 dia e noite, eu tô usando bastante, e o que eu tô sentindo? A minha pele é muito oleosa, já cansei de falar isso, então eu não posso usar todos os dias, porque infelizmente pra mim surgiu algumas espinhinhas, tá? Então como que eu faço? Um dia, sim, um dia não, principalmente o diurno eu achei que me deu mais espinha, o noturno nem tanto, mas achei que o diurno deu, mas assim gente, é um excelente, é excelente que a pele fica, deixa eu mostrar aqui o potinho, até o potinho é bonitinho, né? Sabe o que eu achei mais bacana? Que quando você passa, você sente a pele mais lisinha, parece que hidratou, mas sem deixar oleosa, isso pra mim é muito importante, tá? Além dele ter, além de ser um creme anti-sinais, ele também tem proteção 30, então o diurno, né? O noturno não tem. Então eu senti bastante diferença na hidratação da pele, por mais que eu tenha pele oleosa, gente, pele oleosa não quer dizer que tá hidratada, tá? Então você precisa manter a hidratação de qualquer jeito, então eu tô usando os dois, só o diurno que eu não tô usando todo dia, uso um dia assim, um dia não, justamente pra não me dar espinho. Mais um noturno, que é esse daqui, tá? É muito cheiroso também os dois e deixa a pele super macia e hidratada também, tá? E eu tô gostando bastante do efeito e vou mostrando, eu tô usando há mais ou menos uns 15 dias e já senti diferença, principalmente na textura da pele. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas novidades, um beijinho e até o próximo!